Ok, vamos lá! Vire à esquerda a calcular uma nova rota prepare-se para virar à direita vire à direita a recalcular prepare-se para virar à direita vire à direita continue à direita e depois saia na saída à direita saia na saída à direita saia na saída à direita a caixa de bêbê e a caixa de bêbê a caixa de bêbê Oh my god, hello? Oh my god, hello? Oh my god, hello? Whoa, wow? Oh my god, hello? Oh my god, hello? Mantenha-se à esquerda. Tequila! 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 Sorry, sorry, bro! Sorry, sorry! Emredo! Tequila! Sorry, guys, sorry, guys! I'm retard, sorry! Me know! What are you? What are you? I'm retard, bro! Why? I need to turn right and I turn left. What are you saying? What are you saying? What are you saying I'm gonna equip? Bom, vamos encontrar uma nova rota. I love you too, man! What? Should I say... tequila? Let's go... Why don't you? vem... Cause... ... A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 O que você faz isso? Ok. 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 Ok, você viu o filme. Ok. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vire à esquerda A CIDADE NO BRASIL 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 Finalmente chegamos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL